Mas ia ser legal ver que rolasse a porra do rollback nessa bosta aqui, a pena que é esperar, acho que vai acontecer eventualmente, nos jogos que aconteceu, ah não, ele tentou burstar bem perto da parede, mas não assim ia ser ruim. Bom, conseguiu recuperar o neutro, mas sem burst agora é foda, não pode fazer nenhum erro, que vai ficar sem esse burst até no próximo round. Mas caramba, Johnny tem dificuldade de navegar essa luta, eu não sei se eu... Cadê um... Alguém acha um set aí do Omito contra Deadman? Deve ter um. Só tinha um... Um Badman que eu lembro, um não, tinha uns dois ou três, só que o melhorzinho era um branco de... Que jogava lá na... Nas Mikado da vida. Caramba, ele não faz bombos. Pan, 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 pan. Mata o Sight. Não mato. Tem burst, não, ainda não tem burst super. Tentou fazer tech shader ali. O Robote tá esperto com as tech shader, mas não é um cara que teca. O Dark é um pouco perigoso pra ele. Ih, quase matou, só que o Bart foi bom. O Bart foi bom, mas era o que salvava. É o Manzana? Vou jogar uma com esse Almanzana só pra fechar a casa. Ele com certeza é a Argentina. Vamos recuperar? Come back? Uh, pressãozinha ali. Overhead sem conversão, mas vou pro agarrão. Foda-se, não era pra ter defendido. Quase matou no Dead Angle. Carregou tudo. Olhou a barra? Foi pra confiança mesmo, porque ele podia ter dado a Blitz Pack. Agora a S-Mix queria ver defender. Tem barra, não pode fazer nada com ela. Uh, colada. Que round? Ah! Fata ele que eu volte. Caralho, esse round foi foda. Homem buscou do... Da morte, mano. Cara, renasceu. Foda-se. Consegue fazer essa cama inteira voar? Consegue, só que errou. Errou por quê? Que estranho. Não tinha a impressão que o... O Johnny don't dash? Talvez errou por causa disso. Hum. Ah, carregou tudo, mas ainda ficou positivo depois. Tá, tá. Uh, o péssimo Dead Angle tava longe. Nossa, mas isso é muita coisa pra você navegar. Ih, pô, eu tô desesperado. Zero, faz isso não. Já era. Rapaz. Você cobalte e joga, hein? Eu vi um bagulho voando no ar, eu não sabia o que que era. Era um travesseiro. Eu vi um bagulho voando no ar, eu não sabia o que era.